Ah, pode ir O áudio tá desligado Porra, velho O áudio desligado, o que é isso? Tem que mandar embora Não Vai trabalhar de graça agora Vai lá, vai lá Tá desligado Vamos abaixar os volumes aí Funcionou aqui, viu? Funcionou? Então ótimo Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma live Aqui nos FellasCast Infelizmente a gente tá um pouco atrasado Mas eu espero que vocês fiquem conosco Conosco ou com nós? Com nós, com a gente Até o fim, porque vai ser sensacional Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o 3Oitão Por... vai, 3Oitão Obrigadão, cara, por ter dispensado Mais um tempo pra poder vir bater um papo Com a gente O Alan de Santos tá ali numa briga com um amigo dele Lá no Brasil, lá, então ele tá Tá brigando com o juiz, já? Não é juiz, não, é o amigo dele Fala aí, Alan Tudo bem? Seja bem-vindo Tô vendo notícia, cara, é meu trabalho É mesmo? Como é que tá as coisas aí no Brasil, tá arrebentando aí? É, parece que amanhã O limite é amanhã, às duas da tarde Todos os provedores têm que bloquear o X Em todo o território nacional brasileiro O que que você... você, como um exilado nos Estados Unidos Cara, o que que você vê... como que você vê isso aí, velho? É, eu falei... eu falei que não ia parar em mim, né? Aham Lá no início, quando tudo isso aconteceu Eu expliquei pras pessoas que... Que eles não iam parar Eles não iam ter limites Só que é... é aquilo, né? Quando é uma vítima, duas, três, quatro, cinco As pessoas não... Óbvio, não vão levar isso como Algo que vai afetar todos Avisei-se no Pingo nos Is, inclusive, né? Eu falei, olha Vai chegar em todo mundo Na época, tava todo mundo lá na Jovem Pan Feliz da vida, com a audiência lá no topo E, de repente, o que que aconteceu? É... os próprios jornalistas da Jovem Pan Foram escorraçados da Jovem Pan Mesmo assim, o pessoal foi criando projetos no Brasil Achando que a coisa ainda ia continuar E eu falei, vai chegar em todos Vai chegar em todos Isso chegará em todos E agora tá chegando, né? O próprio Emílio Sorita, do Pânico, falava, né? Que censura não tem limite A hora que passou dos ombros, já era Não tem mais volta É, porque a pessoa começa a tomar gosto, né? Quem tá no topo, toma gosto E fala assim, não, vai ter que ser do meu jeito aqui Existe uma camada muito pequena dos jornalistas Que tão começando a ter consciência da gravidade disso? Tem, tipo o Glenn Greenwald, que é de esquerda Mas ainda tem aqueles que tem o cérebro já carcomido Corroído Que ainda estão vendo uma disputa eleitoral Uma disputa política Não estão entendendo O que está acontecendo no Brasil O Brasil tem uma lista de violações de direitos humanos Por exemplo, não ter candidatura avulsa É algo que o Brasil é consignatário Do Tratado de São José na Costa Rica Então, só pelo fato de ser consignatário O Brasil deveria de permitir a candidatura avulsa Não permite por causa dos caciques dos partidos políticos Porque eles iam perder muito dinheiro Imagina um Pablo Marçal da vida Não precisando ter partido nenhum para se candidatar O Brasil é consignatário desse mesmo tratado E o tratado diz que a vida tem que ser respeitada Desde a sua concepção Não respeita Homeschooling, a mesma coisa Nós tivemos um referendo Para acabar com o Estatuto de Desarmamento O Congresso não quis ouvir Ou seja, o teatro que nós vivemos desde 1988 Onde todo mundo celebrou Dizendo que o Brasil estava reabrindo-se a democracia Está ficando cada vez mais velho A roupa dos atores está ficando velha E está todo mundo percebendo O Brasil vive um teatro É óbvio que todos os países do mundo Enfrentam esse problema do teatro de liberdade e democracia O professor Olavo deixava bem claro que a liberdade não é um princípio, um valor Ela é um objetivo que você deseja alcançar Então não se trata de ter ou não liberdade Mas desejar ter a liberdade E deixar meios disponíveis para alcançar a liberdade E aí o país que menos cerceia meios Para que você possa alcançar a liberdade É um país mais livre E o país que diminui os meios de ação Para você alcançar a liberdade São os países ditatoriais O Brasil está nessa via desde 1988 Na verdade desde a época dos militares E nada foi feito para parar isso Então é triste a gente acompanhar tudo isso Porque eu estava conversando agora aqui Com uma seguidora nossa que veio aqui dar um abraço Antes da nossa live E a pergunta dela Acho que é a pergunta de todos nós E aí Ala, você acredita que o Brasil tem como ser resgatado? E o que eu expliquei para eles agora Um casal que veio nos prestigiar aqui hoje Eu falei, olha O país que nós crescemos Ele teve um preâmbulo Que preâmbulo que tiveram os nossos pais? Uma educação E olha que eu não estou falando de um lugar lindo e maravilhoso Só estou falando da situação que era Brasil 50 para trás Um país onde ensinava-se latim, francês Em escola pública Um país onde você não tinha tanta burocracia Para poder ter escola privada Um país onde se dava liberdade Para religiosos terem as suas escolas Os adventistas tinham as suas escolas Os irmãs, as freiras Tinham suas escolas O Brasil gozava de uma certa liberdade religiosa Para poder dar um ensino de qualidade E isso foi o que fez a gente crescer naquele Brasil que nós crescemos Onde a criminalidade não tinha um índice tão alto Onde, eu vou falar da minha memória Ver meu pai colocando lá o perfuminho dele Meu pai gosta daquele azarroto Eu só uso esse perfume em casa dele Enfimado para o papai Então meu pai botando o perfume Ajeitando a gravata Ao som do Alexandre Garcia No Bom Dia Brasil Então assim Esse Brasil Que nós todos aqui que somos quase da mesma idade Crescemos Ele era fruto De uma formação educacional Que não era massificada Como é hoje Hoje a formação educacional no Brasil Não promete nenhum futuro melhor Só se tem esperança De que uma pessoa Não seja um chimpanzé Se ela vai Se ela atua Completamente Contra O que se ensina Em todo o sistema educacional brasileiro hoje Por isso que o pessoal de marketing Digital Pessoal de internet Eles conseguem ensinar alguma coisa decente Porque é o que você não vai encontrar nas escolas Qualquer pessoa que hoje saia De uma escola Seja faculdade Seja segundo grau Seja escola primária Fundamental Não importa Qualquer pessoa que saia Dessa massificação De destruição da inteligência Nas escolas brasileiras Aquela pessoa E um chimpanzé A diferença é mínima Só vai ter vida inteligente Fora disso Você O que você acha Ontem na Lagoinha Eles me fizeram a mesma pergunta Como é o nome do É balaio Não é balaio Magna Me perguntaram no balaio Se o Brasil tinha jeito Eu respondi a eles Que 70 mil pessoas Viram o sol dançar no céu Não é isso E ouviram Pelo menos eles Ouviram das crianças As previsões de Fátima Que se cumpriram Inclusive a primeira guerra mundial Acabaria em poucos meses Não foi isso que aconteceu Sim O professor Olavo dizia Que era o maior acontecimento espiritual Do século XX O pessoal disse que não sabia Do que se tratava não Mas eu quando eu estive em Portugal Em 98 Eu conheci três pessoas Que disseram que estavam lá E viram 70 mil pessoas viram Inclusive seis jornalistas Comunistas e ateus Publicaram as previsões E as previsões se cumpriram Não é isso Deus pode tudo Se você entrar em qualquer casa De português Aquele galo Não significa que uma galinha assada Regenerou e cantou Mas sim que Deus pode tudo Inclusive ele pode fazer Uma galinha assada Regenerar e cantar Agora na dúvida É melhor que você não espere Que o sol dance no céu amanhã E nem que a galinha Que você assou Se regenere A ação de Deus Ela não acontece gratuitamente Em regra São as regras da física E da natureza Nós estamos Desde um processo revolucionário Tem quatro fases clássicas Da revolução A primeira fase É a tomada de poder Na revolução francesa Foi a queda da Bastilha Eles falam que a Bastilha Era uma cadeia Mas muito mais importante Que isso A Bastilha era um paiol Ele estava a pólvora Não é isso Depois vem a segunda fase Que são os expurgos A eliminação dos dissidentes A gente está vivendo isso ou não Muito claramente No caso do Brasil A tomada de poder Foi o Mensalão e o Petrolão Que através deles Eles conseguiram aparelhar Todos os tribunais Universidades Todos os ambientes relevantes Hoje em dia Sem entrar na defensoria pública A propaganda que tem nas paredes É de um sectarismo absurdo Imagine ministério público E judiciário Pois é As pessoas que deveriam ser Os defensores da lei Hoje em dia Imagine Quem é o maior Que você estava falando Dos direitos fundamentais Que estavam sendo violados Quem está fazendo Ativismo judicial Para defender os direitos fundamentais É os irmãos do Entraube Quem diria Que os caras iam entrar com ação Para o negócio de candidatura independente Que você mencionou É isso Na dúvida Vocês chegaram a bater papo Com algum deles aqui Ainda não Rapaz O cara veio com um magnata Aqui e entregou o cargo Não foi De não sei quantos mil dólares Por mês É isso Mas voltando Na dúvida Você não vai esperar milagre Você tem que fazer a sua parte Se você não Terminando as quatro fases Da revolução Depois dos expurgos Que eles eliminarem Eliminarem os teóricos E imaginários Irreais dissidentes Eles vão partir Para a contra-revolução Você acha que o pessoal Do PT ficou feliz De eles terem votado o Dino? Você acha que eles ficaram felizes De Lula indicar gente Que não é petista a raiz? E eles querem o petista deles Do estado deles Só que como tem um inimigo comum Está tudo beleza Mas o Zanin também não é raiz Petista a raiz Pois é Você acha que eles ficaram felizes Com isso? Cada um tem seu candidato Dentro da estrutura lá Você acha que não tem Inimizade dentro do PT? Claro que tem Claro que tem Pois é Só que eles estão com o inimigo comum Na hora que eles eliminarem O inimigo comum Vai começar a hora Que eles vão brigar entre eles Foi o que aconteceu Na Revolução Francesa Foi o que aconteceu Na Revolução Russa E tem a fase final Que é a da normalização O soviete é um comitê Tudo era decidido pelo voto No final Stalin Dava a lista de morte De quem ia morrer A Revolução Francesa Também começou Com o comitê para tudo No final eles corolam Napoleão Imperador Que era o sistema anterior A gente vai passar Pelas quatro fases Agora para você sobreviver Você tem que passar Pelo expurgo Se você for opositor real Meu conselho para você A minha missão aqui É ensinar você A ficar imune A qualquer tipo de expropriação Se você aprender a utilizar Esse brinquedo aqui Se você estiver Se você estiver na área aqui Estarei na Life Church Na Life Church Amanhã e depois Sábado e domingo À sua disposição Vai ter o workshop Do lançamento do livrinho Aqui o Jabá Não é isso? Lógico E vai ter o workshop Banca Banca Vai ter eu E várias pessoas Mais antigas e melhores Do que eu Para te ensinar Para te ensinar Como é que chama? Para te ensinar Autocustódia Você fazer e assinar Suas chaves offline Ou com o equipamento Que você tiver comprado Essa é a maneira Esse aqui Esse aqui é minha posição real Seu voto não vai mudar Porra nenhuma E Pitman Se tiver Pitman De Xandão Não vai mudar nada Esqueça isso E Pitman de Lula Não vai mudar nada O maior beneficiário é Lula Luiz Inácio Lula O maior beneficiário O que vai mudar A salvação individual É coletiva A salvação individual O máximo que você pode fazer É salvar sua família As pessoas estão sob sua autoridade Espiritual e financeira Se você entender Como funciona o Bitcoin Vai aumentar sua produtividade E ninguém Suor do seu trabalho Suor do trabalho Dos seus ancestrais Não vai financiar aborto Não vai financiar Castração de criança Não vai financiar Expurgo em ditadura Não vai financiar Juíza feminista Falsa acusação de estupro Pois é Essa é a minha mensagem Se você quiser ler Esse livrinho aqui Tem de graça Tem de graça no YouTube Ditado, audiobook Tem PDF editado Pode botar aí MinhaHonra.net Que você encontra tudo Essa é a minha mensagem Estamos numa revolução Quem demole Vai ser obliterado A salvação individual E a salvação física Financeira e espiritual Estão altamente correlacionadas Não é isso? É isso Deus pode amanhã Se Deus Se for da vontade de Deus Ele resolve Mas se não for milagre Não vai balugar nenhum Não é isso Então Então